Sou a cara do povo, mangueira, eterna, paixão, a voz do samba é vergonha e nem cada explicação. Oh meu Deus, Deus me fez assim, filho desse chão, sou povo, sou raça, oxigenação, mangueira, guia da luz pra ti dessa nação. O branco aqui chegou, no paraíso se encantou, ao ver tanta beleza no lugar, quanta riqueza pra explorar, índio valente guerreiro não se deixou escravizar, lutou, e o laço de união surgiu.